Música Rapaz, vai ser uma água preta daqui Cadê meu menino? Ó, ó, ó Música Olha quem tá aí, a dupla dinâmica A liama subiu? Ah, tá lá, tô vendo ela Ótimo, ótimo Aqui só tá o Aladim e eles dois O que você viu aqui que você pula toda vez aqui? Conta Olha que tranqueira, mano Olá, olha quem está aqui Cadê? Tá bonitinho Olha quem tá aí, ó Olha como ele tá Olha como ele tá safado Cadê meu menino? Ó, ó, ó Música 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 Vai tomar banho hoje Pode se esfregar na cueca Hoje você vai tomar um banho, seu fedorento Você não tomou um banho desde que chegou, vai Música Música Vai pra dentro da... Vai, vai pra baia Vai pra baia, fecha ele na baia Isso, pronto Cadê? Olha como ele tá super pitulilo Ele tá o verdadeiro pitulilo, duroco Verdadeiro Dá uma unha, dá uma unha, deixa eu ver Calma, pitulilo, calma Vem Ai, que bonitinho Você tá tão bonitinho É um pitulilo Você é um pitulilo? Ai, vocês lembram do fanfarrão, né? Muita gente tá pedindo pra ver como é que tá o fanfarrão Gente, eu vou falar a verdade pra vocês Que loucura é essa nossa propriedade aqui A gente tá em obras aqui, só atualizando o que tá acontecendo Terminamos agora a casa que é lá do... Não, mas o reality... Então, o reality não vai rolar agora porque agora a nossa preocupação agora é transformar esse espaço em um espaço pra visitação Essa é a nossa preocupação agora E fazer isso com todos os requisitos legais Então a gente precisa... Meu, a gente vai entrar agora numa transformação dessa casa aqui que vocês não têm ideia Vocês não têm ideia Isso vai acontecer assim, muito rápido Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você Você tá bonitinho, deixa eu ver como é que tá isso aqui Eu tenho que dar um belo banho em vocês, tá? Caquelento, craquelento, nojento Por que você tá nervosinho? Hã? Não ganha pra quê? Que você tá nervosinho Nossa Vamos dar um banho nesse cara? Boots Horse Meus amigos da Boots Horse Estou esperando Vocês estão fazendo agora um kit Eu sei que vocês estão preparando um kit especial pro nosso pônei Porque, obviamente, não tem nada Não tem... Tem nada feito pra bicho desse tamanho Então, estou aguardando, viu? Fala, Rich Boa tarde Estamos aqui na nossa produção da Boots Horse Preparando a sua... Traia toda personalizada aí pro seu pônei, tá? E eu sinto que você vai adorar Tá tudo em produção aqui O pessoal tá trabalhando forte E logo, logo já Tá chegando aí das suas mãos, viu? Um abraço Vamos lá Vamos lá Vamos molhar o bichinho Acho que ele nunca viu água na vida Ah, o que vai aqui? Ei, ei, ei Vou tirar daqui, senão isso aqui vai espucar Ah, tem que acostumar, filho Já te deu algum coice, não? Não Primeiro banho dele A gente nunca esquece o primeiro banho Ó, azulzão, hein? Bonito, hein? Bonito, hein, tio? Rapaz, vai ser uma água preta daqui O banho é bom, Dai, porque a gente vai mexendo nele em todo, entendeu? E é bom pra que ele comece a ficar Ele tem que ficar Fica bonzinho E pô, 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 tchuruco Tchuruco, tchuruco Já vai deixando o seu like Participe aqui da nossa família Se inscreva nesse canal Em breve você ainda vai poder estar visitando aqui Eu juro pra você Acredito que é esse o desejo que eu tenho Que você possa vir até aqui Mas pra isso a gente tem que mudar muita coisa Que já estamos mudando, inclusive Qual a cor do condicionador? Ah, azul claro Calma, bebezinho Você não pode ficar assim tão nervoso Ei, deixa eu falar uma coisa pra você Tem que parar com isso, tá? Nossa, que macio Já tá mais tranquilo, hein? Tá bem bonita Olha que bonita que vai ficar Meu paparrão Mas tem que deixar ele um pouco no sol Leva ele lá em cima Isso, vamos levar ele lá em cima do jardim Tá com casquinha de quem dormiu muito Tá com casquinha de quem dormiu muito Muito dormilhão Muito bem Agora tem que deixar ele no sol Porque ele tem que ficar no sol bem bonitinho Curucu, curucu Ele tem que ficar aqui comigo Curucu, curucu Porque se ele não ficar curucu, curucu Comigo Ele tá pesado agora Cresceu, ficou pesado Nossa Vamos fazer essa fanjinha também Aqui de lado Vamos deixar assim meio de lado É isso aí Vamos dar um calço Pra você crescer forte, tá? Bonitão do brejo, hein? Você Tizão de coisa, ó Como é que você sabe que é um cavalo Que não tá gostando de alguma coisa? Como ele mostra isso pra você? Que ele tá desconfiado, não sei o que Não, não Mas antes ele mostra Como se com um cachorro Quando tá com medo ele faz o que? Hã? O cavalo é com a orelha? Se não for, lógico, o pituco Que não tem cauda O que ele faz com a cauda? Ah, ele tá feliz Ele coloca entre as pernas Tá com medo? O cavalo faz isso, ó Põe a orelha pra trás, ó Quando o cavalo põe a orelha pra trás Algo de mal vai acontecer Ele pode morder com esse ar Ele não está confortável Ele vai tomar uma ação É quando ele tá pronto aí Pra tomar uma ação Ele não mostra porque ele é bonzinho, né? Aí, o lanchinho dele Ó, ó o que eu trouxe pra você Se comportou bem Ó Sai daí, pituco Não é pra você Vai Nossa, ele já vem correndo Que gostoso, papai Assim Isso eu gosto Curativo e preventivo do raquitismo Descalcificação e das perturbações do metabolismo Fósforo cálcio Para completar a alimentação dos animais domésticos Na preguês Aleitamento E para os filhotes em idade de crescimento É você Você é um filhote em idade de crescimento, bebê Você é um filhote em idade de crescimento Ok E aí? Ele comeu tudo Ele ficava aqui antes, né? Mas ele comeu tudo que tinha aí Ele come até o talo, né? É isso É... Põe essa comida no sol pra mim Pra ele ficar no solzinho Apesar que aqui tá batendo sol, né? Tá bom Deixa ele aqui então, de boa E é isso aí Deixou seu like? Obrigado por acompanhar aqui a Casa dos Bichos E tem muita coisa que a gente tá preparando aqui É que as coisas levam mais tempo do que eu gostaria Eu só espero estar vivo pra completar tudo que eu gostaria de fazer aqui Até o próximo